Fala galera, beleza? Eu sou o Rafazito e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então vamos lá, hoje a gente vai estar analisando o episódio 7 e 8 da segunda temporada de The Owl House. Nesse último sábado, a primeira parte da segunda temporada chegou ao seu final e agora a gente meio que entrou em um mini-yato, né? A gente vai ter que esperar os próximos episódios, que é o da parte 2. A gente ainda não tem informação de quando a segunda parte retorna pra finalizar a segunda temporada, mas enquanto isso, a gente vai vendo os detalhes, os segredos, teorizando sobre o que a gente já tem. Fica ligado que vai ter bastante coisa bacana aqui no canal, já tô preparando bastante coisa pra vocês. Eu sei que eu dei uma atrasada na análise dos episódios, né? Sempre quando saiu o episódio no sábado, no mesmo dia eu já postava uma review, mas vamos lá, vamos estar analisando. Era muito conteúdo pra eu estar postando aqui no canal, então agora vamos fazer de uma forma calma e ver tudo detalhadamente. Então hoje a gente vai estar analisando o episódio 7 e 8, vendo todos os detalhes, as referências, os segredos, conversar sobre as teorias desse episódio e amanhã, às 2 horas, a gente vai estar vendo o episódio 9 e 10, beleza? Então fique ligado, se você é novo aqui no canal, se inscreva e confere se você tá com o sininho ativado pra você assistir o meu vídeo de amanhã e os vídeos que eu vou postar futuramente de teorias, detalhes e tudo mais. Vai ter muito vídeo de Del House ainda aqui no canal. E claro, futuramente, quando a segunda parte voltar, né, da segunda temporada, eu vou estar analisando sim e tentando postar ainda na mesma semana. Rafazito, tarda, mas não falha. Esse é o dilema aqui do canal, né? Então vamos lá, deixa o seu likezito, deixa muito likezito aí nesse vídeo e vamos começar analisando detalhadamente o episódio 7 e 8 de Del House, segunda temporada. Começando então pelo episódio 7, Idas Requiem, ou no português, Missa da Ida. O episódio começa com a Ida olhando pra uma lista de afazeres e ela já percebe, né, o quanto que ela mudou nesse meio tempo que a luz apareceu na vida dela. A gente pode notar que na lista dela isso é escrito, novo casaco pra luz, checar garoto sarnento, que talvez seja o king, o terceiro é pagar conta d'água, e pelo jeito sim, eles pagam contas d'água nesse mundo maluco. O quarto é limpar o root, que talvez seja um trocadilho, tipo uma brincadeira pra limpar a casa. E em quinto e último lugar, esse ali queimar esse vestido velho, né, em vez de você doar pra alguém que tá precisando de roupa, não. Queima aquele vestido porque você sabe que se doar pra alguém, coitada da pessoa que receber essa roupa. Outra coisa notável é que a Ida tem uma foto super fofa ali no seu espelho do dia do baile de Males, a do episódio da primeira temporada, o episódio medo do baile encantado. Bom, o King e a Luz eles estão treinando pra algo que a gente não sabe ainda o que que é, mas acaba chegando de uma forma tão sem contexto na Ida que ela acaba entendendo de outra forma, achando que no final ela vai acabar sozinha, sem ninguém. Ou seja, a moral da história é que sempre se você falar ou ouvir uma fofoca, termine o que você começou. Mas vamos lá, de resumo pra vocês, eles estão treinando para o Grand Prix, que é um evento das escolas ali das Ilhas Ferventes, que vai ter que o vencedor vai ganhar várias coisas, mas o interesse dos dois é a entrevista que eles vão dar pro jornal. Aparecendo na televisão, o King vai conseguir mandar uma mensagem direta pro seu pai, quem sabe, se ele estiver vivo, ele vai ver a mensagem e vai vir encontrar ele ali na casa da coruja. Bom, pra dar uma calmada, né, sabendo que ela vai ser abandonada no final de tudo, a Ida encontra e toca um pouco do seu alaúde. E pela primeira vez a gente vê a Ida usando magia bardo, acho que na verdade é a primeira vez que a gente vê alguém usando magia bardo, né. Eu diria que essa cena é algo muito bonito, mas também é algo muito bizarro, porque como a Ida tá amaldiçoada, né, a magia bardo vai fluindo e ao mesmo tempo a maldição vai queimando as coisas, é algo bem estranho. Você fica, caraca, que bonito, magia bardo é assim, a música e tudo mais, e aí começa a queimar tudo. Enfim, mais tarde no noticiário a gente descobre que o Scooter Crane se aposentou e está passando a liderança do convém do bardo pra Rain Whispers. Ó, em nenhum momento a gente ouviu falar desse Scooter Crane e sabe-se lá se futuramente a gente vai ver ele, porque a gente não sabe se ele realmente se aposentou de velhice ou quem sabe o Imperador Bellos deu um fim nele. Vai saber se o Scooter Crane foi contra algo da sua liderança ali e ele ficou revoltado e deu um fim no cara. Nunca se sabe, né, é assim que o Imperador Bellos age. E assim, só pra matar a curiosidade de quem que era esse cara, tem um episódio que aparece várias toalhas, né, dos convéns e tem uma estampa ali do convém do bardo que aparece, supostamente aparece ele, né. Agora já na televisão a gente vê um senhor que também é muito parecido com ele, só que a única diferença é que o personagem, ele não tem chifres. E esse se assemelha muito ao líder que aparece lá na abertura do desenho. Enfim, nesse episódio a gente também conhece os Bats. Vamos lá, vamos dar um inglês aqui. É Bards Against the Throne, que traduzido seria algo como Bardos contra o Trono, né. Bats são morcegos, então meio que explica a sigla, a máscara. Algo curioso é que uma das integrantes ali do Bats, né, é a Katia, que é uma personagem que a gente viu lá no primeiro episódio da primeira temporada que ela foi presa, né, por ser diferente da sociedade, ela fazia fanfic amorosa de comidas. E adivinha só, a líder dessa rebeldia toda é a Rainer Whisper, a mesma personagem que foi designada lá como líder do convém dos bardos. Logo mais tarde a gente descobre que Rainer e Ida tiveram passado juntos ali e isso não era nenhum mistério até então, porque a gente já sabia que tem aquela foto misteriosa lá da primeira temporada que aparece a Ida jovem e tem um personagem misterioso ao lado dela, que no caso seria Rainer, né, que a gente vê pelo brinco ali. Só que a única coisa que a gente não sabia é que a relação deles ia pro lado amoroso, tipo, essa parte a gente realmente ficou em choque quando descobriu. Não posso deixar de comentar também que Rainer é oficialmente um personagem não binário, como a gente viu nessa temporada, The All House vem quebrando a grande barreira, né, que os desenhos animados vêm enfrentando a tempo, que é a censura. Eu realmente imagino a luta que foi pra criador e pro pessoal da equipe, né, fazer as coisas acontecerem em The All House. E acredito que daqui a alguns anos, né, muitos fãs e muitos criadores novos que vão chegar aí no ramo vão estar agradecendo The All House, né, por ter quebrado essa barreira. Muitas coisas que não foram possíveis em desenhos passados, como Gravity Falls, agora é possível, né, passou o impossível pra possível. Enfim, continuando nossa análise aqui, a gente vê algo muito legal, né, que é a magia bardo fluindo através de alguém muito poderoso, que é a líder do convém, mas acaba sendo engraçado que a magia poderosíssima pode ser só anulada tampando os ouvidos. É só você não escutar a música bardo e pronto, anulou o poder. Bom, a ida se junta aos Bats, né, pra colocar um pouco de emoção na sua vida, já que tá tudo indo mal, pelo menos ela acredita nisso, e ela se diverte bastante e as coisas até que vão bem, né, eles conseguem salvar algumas bruxas selvagens que foram capturadas pelo Imperador Belos, e tudo vai muito bem, só que até o dia do Grand Prix. Isso porque acaba surgindo uma missão urgente ali pros Bats, que eles precisam salvar algumas pessoas, mas na verdade tudo era uma armadilha. Isso tudo foi planejado pelo Eberwolf, que é o líder do convém das bestas, e pelo Darius, que é o líder do convém das abominações. Uma coisa interessante de se notar, e que eu fiquei me perguntando por um tempo, é o que faz eles se tornarem líderes dos convéns? Será que eles precisam ser só poderosos? E tipo, a resposta foi dada aqui, porque eles têm as suas diferenças, né, vamos dizer assim, como por exemplo o caso do Darius, que ele não só controla as abominações perfeitamente, como ele é uma bizarra abominação. Ele tem também esse poder aí, que consegue teletransportar as pessoas através de abominações. E parando pra pensar, não faz muito sentido, mas é o poder dele. E já o Eberwolf, ele consegue entrar em uma forma selvagem, com várias habilidades de caça, ele até consegue usar magia, e uma delas é conseguir rastrear onde está o seu inimigo, né, ele fica rastreando pelas pegadas. Enquanto tá rolando toda essa confusão, a Luz tá lá, batalhando, dando sangue pra ganhar o Grand Prix. Uma coisa que eu não sei se vocês notaram nesse momento aí, é que todos os palismãs conseguem voar, não importa se a criatura tem ou não asas. É algo meio que mágico, né, achei bem interessante isso aí. Mas enfim, vamos voltar lá pro Rennie e pra Ida. Bom, sabendo que o Imperador, ele precisa de todos os líderes ali dos convéns, né, pra botar o plano de união dele em prática, o Rennie acaba aproveitando a situação e colocando um plano em prática, que basicamente consiste em juntar a sua forte magia bardo com a maldição da Ida. E assim eles acabariam eliminando, né, o Darius e o Eberwolf, mas seria a custo das suas vidas. E eu sei, é um plano bem triste, mas que acaba sendo perfeito, né, dessa forma o Imperador, ele não iria conseguir fazer o dia da união ali, porque ele não ia ter todos os líderes, não ia ter poder o suficiente pra isso, enquanto isso alguém ia ter que achar uma forma de impedir ele, porque ele ia achar novos líderes, ia botar o plano de novo em ação. E ó, não me canso de falar o quão bonito está a direção e a animação dessa segunda temporada, se liga só nessa cena desse dueto. Eu acho que é uma evolução danada, né, no mundo da animação, acho que tanto em história como em qualidade, The All House deu up. Mas calma aí, que essa cena é bonita, mas no próximo episódio a gente vai ter uma cena mais bonita ainda. Bom, acaba que felizmente, ou infelizmente, o Rennie é capturado ali pelo Eberwolf e pelo Darius, isso porque no meio da música acabou caindo uma foto ali do bolso da Ida, e ela acabou achando, né, que a Ida tinha filhos, e ela não podia abandonar tudo assim do nada por um plano que sabe, sei lá, se ia dar certo. Bom, deu uma confusão danada, acontece que o Rennie é capturado, e a Ida acaba conseguindo fugir, e chegando no finalzinho do Grand Prix. E spoiler pra vocês, a luz perdeu porque o King passou mal, ele estava indo bem, mas o King passou mal e acabou com tudo. Mas bom, acaba que o final não é tão triste assim, a Ida tem a ideia de fazer uma gravação pelo celular mesmo, e de alguma forma isso ia chegar nele. Como ela mesmo diz, hoje em dia tudo se trata de streaming, não é só televisão. Tem uma referência clara ali, e o povo largando os DVDs, os cinemas, a televisão, pra assinar serviço de streaming. E bom, a mensagem chega a várias pessoas, inclusive até esse velho aí, que se parece muito com alguém da espécie do King. Muitas pessoas acreditam que esse seja o verdadeiro pai do King, mas eu já acabo discordando um pouco disso. Eu acho que talvez seja alguém aleatório ali do povo dele, ou quem sabe alguém próximo ao rei, né, que vive fugindo do imperador. Quem sabe um mentor, ou um conselheiro, ou um tio, irmão, sei lá. Mas não tem nada de revelador não, ele só aparece assim, e é nos próximos episódios que a gente vai ver mais alguma coisa sobre ele. Não posso esquecer do fato também que agora o King faz parte oficialmente da família da Ida, isso porque ele adicionou no papel ali o sobrenome da Ida no nome dele, então isso torna meio que um filho adotivo. E esse era o segredo que ele tava guardando desde o começo do episódio lá, que acabou chegando de forma fora de contexto pra Ida, né, que achou que ele tava indo embora. Na verdade, era essa surpresa que ele tava preparando pra ela. E bom, no final desse episódio a gente finalmente entende qual que é a ideia do imperador, né, de controlar a magia pelos convéns. Colocando as bruxas selvagens em convéns, além dele poder controlar a magia, limitar a magia, ele pode também selar a pessoa. De exemplo aí pra vocês vai o Rainy, né, que ao invés de ser petrificado, acabou sendo selado, né, porque seria difícil demais achar outro líder pra substituir ele no dia da união. Bom, então vamos agora pro episódio 8, Knock, knock, knocking on Hootie's Door. Ou no português, toque, toque, batendo na porta do Hootie. Eu acho que assim ficava melhor. É o título gigante, né? Eu já quero começar falando pra vocês que esse é, sem sombra de dúvidas, o meu episódio favorito de Dale House. Que episódio incrível. Tudo é tão perfeito, né, acontece tantas coisas que eu não consigo nem acreditar que foi em 22 minutos. Um episódio que começou dando a entender que seria algo filler, né, sem importância pra história, acabou se tornando um dos episódios mais importantes pra história. Olha só, pra vocês verem que eu não tô brincando. O namoro da Emmett e da Louise começa nesse episódio, o King descobrindo mais sobre ele e despertando um poder poderosíssimo ali acontece nesse episódio e a Ida vencendo a sua maldição e meio que controlando ela acontece nesse episódio. Inclusive é algo muito parecido com o Darius, né, que a gente viu agora no episódio passado. Agora deu meio que pra entender que as maldições não vieram só pra fazer mal, né, tipo, de alguma forma isso dá poderes enormes pra pessoa, só que ela tem que aprender a controlar isso. Como é o caso do Darius, que provavelmente ele também sofreu uma maldição, só que ele aprendeu a controlar e se tornou alguém poderosíssimo. E agora aconteceu com a Ida, né, que ela despertou esses poderes e consegue voar. Quem sabe futuramente ela desperte outras coisas. O que mais que teve? Teve também aquele velho, né, que aparece no episódio passado que é muito parecido com o King e ele aparece nesse episódio de novo. O mais engraçado de tudo é que tudo isso que eu citei só aconteceu por causa do Root. Outro fato interessante é que a gente finalmente descobre a origem de todos os demônios, né, que agora foi explicado que eles surgiram da sujeira dos titãs em decomposição. Daí meio aí surgiu vários e vários. E também foi explicado que todos eles são classificados em três categorias, que é o bichos, os bípedes ou as bestas. O Root, como ele mesmo diz, eles se encaixam na categoria bichos e eles se comunicam através da dança. O que me faz pensar que de alguma forma eles seriam perfeitos para o convém do bardo, mas eles acabam não tendo saco biliar que nem as bruxas, né, então eles não são capazes de produzir magia. Embora o próprio Root fale que eles conseguem sim produzir um pouco de magia. Não podemos esquecer também do fato que o Root, ele é um bicho domesticado. Mas existem os bichos selvagens e agressivos, como é o caso das fadas que acabaram machucando feio a Willow nos episódios passados, né. E a minha cena favorita de todos os tempos de The Owl House surge nesse momento aí que o King vai mandar uma dança para ver se ele se encaixa na categoria de bichos, né, que se comunicam através da dança e em meio à dança ele acaba xingando a mãe do Root e ele fica surtado ali, revoltado, né, com o que acontece. Foi muito engraçado. Bom, continuando então, a segunda categoria são os bípedes, que são criaturas que andam em duas pernas e tem o saco biliar, ou seja, eles conseguem produzir magias, né, aquele negócio que fica do lado do coração que só as bruxas têm, os bípedes também têm. Então, o Root, ele quer descobrir se o King se encaixa nessa categoria e coloca ele em uma prova de fogo junto com a Teen Nose. Quem sabe, por instintos, ele acaba despertando ali os poderes dele, né. E bom, spoiler pra vocês acaba não rolando e daí agora a gente vai pra terceira e última categoria que é as bestas, mas é claramente a gente dá pra ver que o King não é um, né, por causa do tamanho. Se bem que ele vai crescer ainda, mas enfim, o Root, ele precisa de uma amostra de sangue do King pra descobrir e no final das contas ele não se encaixa em nada e o Root diz que ele é ele mesmo, ele não se encaixa em nenhuma das categorias. E bom, o King, ele fica revoltado com isso e começa a aparecer várias emoções e é nesse momento que ele desperta os seus poderes. É uma cena muito parecida inclusive com o Steven surtando lá em Steven Universe Future. E bom, o poder dele basicamente é que com um grito ele pode criar ondas sonoras que acabam quebrando o que tem na frente, né, destruindo, dependendo de quanto mais emoção e mais raiva ele colocar nesse grito, mais forte vai ser a destruição, né. Realmente, o King, ele não se encaixa em nenhuma das três categorias como a gente viu provando que isso é algo meio que exclusivo da espécie dele, né, da espécie dos demônios. É como se, tipo, como se ele fosse um rei e ele tem um poder exclusivo. E já que a gente tocou na espécie do King, né, aquele velho que apareceu no episódio passado que é bem parecido com o King, ele aparece nesse episódio querendo entregar uma carta pro King, só que ele não se revela porque provavelmente ele tá sendo caçado pelo imperador. E essa cena é uma cena que eu fiquei meia hora com a boca aberta assim tentando entender é sério que isso aconteceu? Tipo, o cara entrega a carta pro Ruth, deixa ali no chão e vai embora. E daí pousa um inseto ali em cima da carta e o Ruth come o inseto e a carta junto. Como é que a história vai seguir depois disso? Eu não faço ideia. Como é que eu vou descobrir o que aconteceu com essa carta depois, né? Enfim, na parte da ida meio que explicou como funciona a maldição dela e as origens e tudo mais, só que eu fiquei em choque com a qualidade dessa parte porque eu tive que assistir duas, três vezes pra entender realmente a história da besta. Essa coruja besta, né, acho que é assim que fala, na verdade ela era uma fera comum, só que em algum momento ela acabou caindo nas mãos do colecionador. De alguma forma que a gente não sabe como o colecionador colocou essa fera em uma maldição e logo depois ela foi perdida e foi parar no mercado noturno das Ilhas Serventes. Aí é todo aquele paranauê que a gente já conhece, né? A Lilith e a Maldiço aí dá pra ganhar na competição lá pra ir parar no convênio do Imperador e a fera coruja, né, e a Ida se conheceram e seguiram 30 anos juntas. Obviamente a fera e a Ida se odiaram por todo esse tempo porque eles tinham que compartilhar do mesmo corpo que acabava não dando certo como a gente viu. Foi por causa da maldição que a Ida teve que se afastar da sua família como a gente viu a cena do pai dela lá que cortou o olho dele e ela teve que... Ela se afastou daí em diante, se afastou do amor da sua vida, dos seus amigos e tudo mais. A cena da fera coruja pequenininha tentando voar mas não conseguindo porque tem um fio vermelho prendendo a Ida e ela é tipo perfeito e explica tudo. É só raciocinar um pouquinho. Mas enfim, nessa loucura que o Ruth aí meteu a Ida, eles conseguiram se entender ali a fera e a Ida e agora ela meio que consegue controlar a maldição que é uma maldição que ele consegue controlar. A questão que ficou agora aqui é será que a Lilith também vai conseguir fazer a mesma coisa que a Ida conseguiu? Afinal, ela também está amaldiçoada, né? Então será que a Ida vai meio que ensinar ela a controlar? A cena é perfeita e mais engraçada, o Ruth é exagerado, né? Ele viu a Ida na forma dessa coruja lá transformada de maldição aí ele ficou meu Deus, eu piorei tudo só que na verdade ele ajudou pra caramba, foi perfeito. Mas enfim, vamos lá pra cena, pra última cena, né? Que é da luz e da Emmett. Bom, o Ruth ele literalmente sequestrou a Emmett e forçou as duas a terem um encontro, um encontro romântico. Eu não faço ideia de como é que ele planejou e montou tudo aquilo tão rápido, mas nessa cena aí a gente encontra uma referência muito legal que se vocês notarem bem ali no cantinho, no porão, né? Tem uma caixa de música, a caixinha de... a famosa caixinha de música lá de Amphibia. O que é que isso tá fazendo aí? Não faço ideia, como é que foi parar aí? Tá viajando e foi perdido dentro do mundo. Não abre, hein? Cuidado! Na verdade não é a primeira vez que a gente viu uma referência de Amphibia em The Owl House, né? Esses episódios passados também teve alguma coisa. Os criadores são conhecidos, então são xarás, né? Então eles ficam colocando referências. Mas bom, depois daquele beijinho lá do episódio 5, as coisas iam ficar por aí, né? Em algum momento algumas as duas iam comentar sobre aquilo e tá aí o momento perfeito, né? Esse passeio romântico que o Ruth forjou pra elas. Foi tudo meio vergonhoso, mas a Emmett tá super aceitando a ideia, mexendo no cabelo dela ali e a luz surtou, né? Começou a destruir tudo, quebrando todo o clima do negócio. Aí eu pensei, vixi, acabou. Tem que esperar 5 episódios pra voltar tudo ao normal, pro relacionamento continuar andando, né? Vai rolar um desentendimento ali. Mas acontece que com o drama gigante que o Ruth fez no final, né? Pelo fato dele não conseguir ajudar ninguém, mas tipo, ele realmente ajudou pra caramba todo mundo da casa. Então elas acabam se confessando com uma cena super fofa da Emmett convidando a luz pra sair, né? A luz acabou demorando pra falar e a Emmett se empolgou. E assim, era um encontro, né? Mas de um dia pro outro, de um segundo pro outro, virou namoro. O negócio aqui é rápido, gente. Papo, tá namorando. Então é oficial, né? Emmett, luz, Lumet é verdadeiro, né? Tão namorando. Só que a pergunta que não quer calar agora é quando é que vai vir o beijo. Bom, no final a gente vê mais algumas informações sobre o primeiro humano no Nazíris Fervente, no mundo dos demônios, né? O Philip Wittbayin. Essa cena aí vocês podem reparar que tá escrito o que que tem entre esses mundos e o que que é esse mundo. A resposta disso a gente consegue no episódio 10 que a luz vai parar entre esses mundos. E a gente vai ver isso no vídeo de amanhã. E no final tem essa espécie de palismã de aranha. Eu fiquei me perguntando será que esse aí foi o palismã do primeiro humano nas Ilhas Ferventes? Não tem nada anotado. Não dá pra saber. Só apareceu isso aí o que se parece muito com o palismã. Mas é bom, gente. Por hoje é isso. Essa foi a review do episódio 7 e 8 da primeira parte da segunda temporada de The Owl House. Amanhã a gente vai estar analisando detalhadamente o episódio 9 e 10. Então fique ligado se você é novo por aqui. Se você não tá inscrito, se inscreva e ativa o sininho porque amanhã a gente vai estar de novo aqui analisando e conversando sobre The Owl House. E claro, é importante você estar inscrito porque além do vídeo de amanhã, futuramente a gente vai estar vendo teorias, conversando sobre várias coisas envolvendo The Owl House, beleza? Qualquer coisa você tá lá no meu Instagram conversando com vocês, postando fotos de várias coisas. Não se esqueçam do likezinho que ele é muito importante pro vídeo pra ele chegar a mais pessoas e é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!